Olá, boa tarde a todos. Bem, vamos lá, vamos falar depois de uma palestra ótima da Sté, vamos falar de cálculo de iluminação por software. Para entender um pouco o cálculo, eu vou explicar um pouco das bases do cálculo. Não vou entrar em cálculo propriamente dito, porque a base matemática, afinal de contas a gente tem que ter esse preparo para alimentar essas informações dentro do software. Mas a gente precisa entender como funciona o fluxo de cálculo para poder utilizar o software para cálculo. Entender qual é o potencial que o software tem, o que ele nos traz dentro desse contexto que é o cálculo de iluminação. E que, obviamente, hoje nós não temos muito como fugir de utilizar um software para fazer cálculo dentro do que se exige hoje dentro dos projetos, a solicitação que os projetos têm e a norma têm também. Então, entra ali no núcleo as bases de cálculo de iluminação, ou seja, quem vai operar um software tem que saber as bases de cálculo, como funciona um cálculo matematicamente falando. Depois eu vou falar do software versus o cálculo manual, como é que isso evoluiu e como é que isso se interage. A gente entra no Dialux, na verdade, tudo que eu vou falar vai ter exemplos de cálculo do Dialux. E, por fim, a integração entre softwares. Como funciona a integração entre softwares para o Dialux junto com outros softwares. Eu acho que o meu microfone... Tá funcionando? É que eu tô usando... Acho que ligou os dois juntos. Esse daqui é só da gravação. Esse daqui é daqui. Eu vou estar ajustando o som. Fala para a gente ver se a gente consegue... Tá bom. Ok. Mesmo sendo uma apresentação estática, eu acho que, a princípio, eu vou passar alguns slides para vocês verem. Eu acho importante falar da estrutura por uma questão de entender o quê. Depois, eu vou pedir um auxílio para me ajudarem a mostrar um pouco do software funcionando para vocês. Pelo menos para vocês terem uma ideia do que eu vou comentar aqui ao longo da apresentação. Bem, nesse contexto do cálculo, que é um contexto já bem... com uma base bem extensa. A gente tem muita informação no que se refere a cálculo. Mas a gente tem que entender que esse contexto de cálculo, ele está embasado pelos fabricantes. Ou seja, o fabricante da luminária tem que passar a informação correta, bem feita. E sem essa informação, ou com essa informação deturbada, a gente não vai ter o cálculo correto. Então, todo cálculo depende dessa base de informação que os fabricantes disponibilizam. Tá? Então, já é uma primeira premissa para poder utilizar o software para calcular. Obviamente, o cálculo manual vai entrar na mesma informação. Você vai utilizar de informações para calcular. Se não tiver uma informação correta, você vai ter problemas durante o seu fluxo de cálculo. E lembrando também que o cálculo é apenas uma parte do projeto. É uma parte do processo de projeto. Por que eu faço questão de frisar isso? Porque antes mesmo de entrar no software, você tem que dimensionar tudo o que você vai fazer. O que você já fez de conceito para aquele projeto. Você já definiu as luminárias, você já definiu a tipologia de tecnologia, o tipo de distribuição de luz. Você já fez um planejamento do projeto antes de entrar em cálculo e ter essas informações. Eu friso sempre isso porque as pessoas acreditam que o software é uma ferramenta de projeto. Não, ela é uma ferramenta de cálculo. Ela é uma calculadora. Bem, dentro dessas bases de cálculo, falando um pouco de uma comparação entre o cálculo manual e o cálculo por software, o cálculo manual traz para nós basicamente dois métodos. Método dos lumens e o cálculo ponto a ponto. E a gente usou muito isso ao longo do tempo de projeto que eu já faço. Eu já fiz muito cálculo na mão. E até hoje ainda utilizo dessa metodologia matemática para fazer algumas análises. Então é importante conhecer esses métodos. O método cálculo manual, ele vai trazer... Você precisa de inputs e você vai ter outputs, obviamente, com esse processo. E os inputs são muito importantes. Você precisa saber quais são os fatores de depreciação que você vai usar, as informações da fonte luminosa, que vai entrar em todo o contexto, fornecedor, tecnologia, fluxo, enfim, todas as variantes técnicas que essa fonte de luz vai ter. As informações do ambiente, ou seja, como é o ambiente que você vai trabalhar. Se você não tiver a informação correta do ambiente, não adianta você ter a informação correta do produto. O resultado de cálculo vai estar errado. E os requisitos normativos. Tem que entender o que as normas solicitam, como ela evolui, porque a norma evolui também, e o que você precisa para atender esses requisitos normativos. No cálculo manual, basicamente, a gente vai ter iluminância, luxo, no processo que a gente fazia antigamente. A gente sempre ia buscar essa informação. Não que não é possível ter todos os outros cálculos que eu vou mostrar agora no processo para o software. O software vai usar a mesma matemática, a diferença é que você extrai um pouco mais de informações. Essas informações seriam possíveis extrair no cálculo manual? Sim, mas seria quase... Está bem... Está um echo, né? Dá diferença para a gente. Está muito ruim isso aqui. Assim? Isso aqui está dando echo. Isso aqui pode colocar na bolsa. Então, o cálculo por software, ele vai usar da mesma metodologia matemática, só que você consegue, como ele tem uma agilidade maior, ele vai conseguir processar um número de cálculos muito maior do que a gente processaria manualmente, você vai ter um volume de informação muito maior e, consequentemente, é algo que anda junto com as normas. A norma não pede algo que é impossível ser feito. Então, a norma vai solicitar algumas informações a mais porque os softwares atuais permitem que essas informações sejam calculadas. Como as médias, as informidades mínimas, máximas, o próprio UGR, muita gente não sabe nem o que é, apesar de estar na norma desde 2013, muita gente não sabe. E de ser um conceito, na verdade, que foi desenvolvido lá em 96, presente na norma europeia, já desde 2002. Então, é algo realmente novo, entre aspas, para nós, mas que muita gente ainda não sabe o que é e como calcular o UGR. Vou falar um pouco disso ao longo da apresentação. E também luminância, que talvez seja uma unidade que já está aí como luxo, centenária, mas que, devido à capacidade que os softwares têm, talvez, em breve, nós estejamos falando apenas em luminância, em candelas por metro quadrado, e deixamos um pouco o luxo de lado, já que é uma grandeza que a gente não vê. Mas, enfim, nós usamos hoje é o luxo. Entrando, então, dentro dessa estrutura que eu falei, falar um pouco do cálculo, dentro do software já, trazendo aqui alguns exemplos, no cálculo do software, a gente tem N vertentes, você pode ir para diversos caminhos. Agora, eu vou fazer um cálculo simplificado. A gente pode ter um cálculo simplificado, que é o cálculo da esquerda, aqui, e o mesmo cálculo, o mesmo ambiente mais trabalhado, um cálculo detalhado, onde você vai ter qual é o mobiliário que você tem, quais são os objetos que você tem, as janelas do ambiente, os elementos de interferência, e qual é a diferença que isso dá de resultado. Se a gente olhar esse slide, a gente vai ver que as dimensões do ambiente são as mesmas, 10 por 10, o pé direito de 2,80, as refletâncias são as mesmas, 70 a 50,20, porém, os resultados de luminância, eles vão variar pouco também. É aceitável, 11 lux de diferença, de 555 lux da esquerda para 544 lux de média na direita. As uniformidades também estão bem próximas, apesar de, dentro desse exemplo, o lado esquerdo passa na norma, o lado direito a gente vai ter que estudar um pouco mais, que está abaixo de 0,6, e o cálculo aqui no software, ele já consegue considerar as zonas de parede, que é esse último elemento, que está aqui embaixo, que está marcado como 0,35, porque a imagem da esquerda, todas as mesas estão a 35 centímetros da parede. Então, eu consigo usar até 50 centímetros, coisa que no cálculo de método dos lumens não entra essa variante. Por método dos lumens, em média, essa sala daria 511 lux. Ok, atendi nos dois processos, atendi a norma, atendi a média que a norma pede. O problema é que, cada vez mais, os clientes, os arquitetos, os construtores, os engenheiros, eles sabem mais das informações, e está certo. E essa sala, na verdade, a sala de aula não passaria em algumas mesas. Aqui não é muito claro, mas a rua de 500 minutos só está passando aqui. Então, a mesa daqui do canto, ela estaria abaixo. Então, a norma vai ter algumas incoerências, apesar da gente seguir a norma europeia, ela vai te dar dois caminhos, não é incoerência, ela te dá possibilidades. Então, ah, eu não sei onde estão as mesas, eu estou fazendo um projeto inicial, onde eu estou distribuindo luminárias numa planta de escritório open space, e eu vou fazer do jeito que está do lado esquerdo, simplificado. Agora, se eu sei onde a mesa está, eu tenho, eu sou obrigado a trabalhar mais naquele ambiente. Eu tenho que entender como aquele ambiente tem resultados e como eu vou conseguir atingir os níveis de iluminância média nas áreas de tarefa, que são as mesas. passando de um exemplo de uma sala de aula para um escritório, com as mesmas dimensões, ou seja, é o mesmo ambiente. Vocês vão ver diferenças, inclusive, no cálculo simplificado. O resultado de cálculo simplificado está um pouco diferente, está um pouco abaixo, porque a zona de parede mudou. A zona de parede, eu descia lá para 0,1, porque do lado esquerdo, do lado direito, perdão, que é o cálculo detalhado, as minhas mesas estão encostadas na parede. Então, em teoria, eu não posso exagerar nessa área de desconsiderar zonas de parede nas laterais, porque essa área também tem áreas de tarefa. Ok? Aqui ainda, a uniformidade desce mais ainda, por conta dos detalhes, e ver essa zona de parede reduzida. Do lado direito, a zona de parede, a uniformidade cai para 0,47, isso porque ainda foi desconsiderado nos imobiliários verticais que tem do lado direito e esquerdo da planta. Então, fazer um cálculo e atender o que a norma pede é sempre bem complexo, no sentido de um trabalho bem feito. Eu poderia trabalhar do lado da forma esquerda, enviar essa documentação para o meu cliente e dizer que eu estou atendendo a norma. A questão é, quem vai ter o problema depois daquilo ocupado, é outra questão. E aí, você vai entender até onde você vai no processo. Além disso, o cálculo, a gente está muito acostumado com o cálculo bidimensional. Isso eu falo muito para os meus alunos que o cálculo bidimensional, ele acaba sendo uma referência nossa do passado, a gente calcula em planta, e acaba vendo as curvas em isolux, as curvas de quantidade de lux em planta, inclusive lux, acabei de falar que é uma unidade que a gente não vê, e analisa isso como uma solução média, porque os cálculos que a gente fazia antigamente vinham dessa base. Mas o interessante, o projeto, ele tem que considerar o aspecto tridimensional da luz. Para onde a luz está indo? Qual é o conforto que as paredes vão me dar? Elas estão eliminadas? Os planos verticais? O perto? Qual é a relação de contraste? Não posso mais fazer uma análise apenas bidimensional, eu tenho que fazer uma análise tridimensional dos resultados do meu projeto. Eu já tive projeto dos dois tipos, de dois caminhos, de ter os 500 lux, fazer os 500 lux, e o cliente, no caso, não está parte, não quis usar a luz indireta, e apesar de a gente sinalizar que precisava preencher o ambiente, ele não quis, e deu problema, porque o ambiente precisava, parecia cavernoso, mas o ambiente estava dentro da norma, eu estava atendendo a norma, mas o ambiente não estava confortável, não estava agradável. Então, atender a norma, a norma é sempre um balizador. Quem está fazendo realmente um projeto de iluminação, vai usar a ferramenta como um suporte para entender tridimensionalmente como a luz está distribuída em termos quantitativos, que vão se traduzir no final em termos qualitativos. Bem, aqui é uma análise de cor, ou seja, uma análise de cor, eu consigo entender como é essa distribuição de luz dentro do ambiente. Então, pensamos em lux, entendemos o que é a relação de lux entre bidimensional e tridimensional, e também de um cálculo simplificado para um cálculo mais trabalhado, como deveria ser feito. Vou falar um pouco de UGR, afinal de contas, é um requisito da norma, a norma hoje solicita limites de UGR para determinados ambientes, e como eu falei, muita gente não sabe nem o que é UGR. Então, UGR tem dois caminhos para você obter a informação de UGR. Eu peço para o fabricante, o datasheet daquela luminária, qual é o UGR limite. Então, do lado esquerdo tem a informação que o fornecedor me passa, que são os limites de UGR que são marcados em amarelo, máximos, né? Ou seja, ali, menor do que 13, ou menor do que 16. E do lado direito tem o Dilux Evo, que ele não gera a tabela de, o UGR que é uma tabela padrão, e o Dilux não gera. Você vai olhar e vai falar, hum, tem alguma coisa errada com o software. O problema não está no software, o problema está como a padronização do arquivo IS foi feita. O arquivo IS tem um padrão, o arquivo fotométrico tem um padrão para ser seguido uma norma de como ele tem que ser construído. E para que seja gerado o UGR, essa informação, esse arquivo fotométrico tem que ser totalmente simétrico. Para ser simétrico, ele tem que ter apenas metade da informação e o software replica a outra metade. Então, se eu pegar uma fotometria que está correta em termos de quantidade de energia e luz, e o cálculo, os resultados vão ser corretos, porém, por padrão, o software não gera, porque aquele padrão de fotometria sai da padronização mundial estabelecida pelo IS. O IS é americano, perdão, mas acaba sendo usado mundialmente. Ok? Vamos indo um pouco, então, com o UGR. A primeira forma é obter a informação do fornecedor, ou ele vai te dar a informação que é apenas um número, baseado no número dos UGRs médios, ou ele vai te dar uma tabela geral e você vai analisar conforme o seu ambiente. Porém, eu posso calcular esse UGR também utilizando o próprio arquivo ES. Então, às vezes, o fabricante não te dá a informação, mas você tem como entender se aquele UGR está elevado ou não. Por exemplo, aqui eu estou calculando exatamente em cima dessas cadeiras que estão em amarelo. Então, cada cadeira tem um ponto de análise de UGR e eu quero saber para aquele usuário qual é o valor de UGR. E ali em cima você tem os valores de UGR para cada usuário. Será que o segundo usuário está aqui em cima ele vai ter 16 de UGR limite. Então, eu consigo gerar o cálculo e você vê que 16 está muito perto da informação que o fabricante passou. Então, tudo parece muito coerente dentro do que foi solicitado. Ou seja, com a informação do fornecedor, aqui embaixo tem o número 15.5, apesar de estar arredondado para 16 lá na informação gráfica aqui em cima. Mas o valor de UGR ali é de 15.5, o valor máximo. Eu posso fazer uma análise de UGR para o ambiente inteiro também. Ou seja, o UGR padrão ele vai trabalhar sentidos longitudinal e ortogonal e aqui eu posso trabalhar de forma fazendo leituras em vários ângulos de visada. Ou seja, como se eu estivesse olhando para lá eu sei qual é o UGR que eu tenho. Eu vou virar em 45 graus eu vou ter um outro valor de UGR e olhando para lá eu tenho outro valor. E o software me dá essa possibilidade de entender todos os ângulos quanto eu vou ter de resultado de UGR. Por isso que esses gráficos passam sempre uma linha mostrando cada direção qual é o valor de UGR para cada ponto medido. Ou seja, eu tenho um valor de pontos de UGR no projeto inteiro. E fica muito mais fácil você equalizar inclusive saber onde está o problema porque no projeto complexo não é o UGR de uma luminária que vai valer é o UGR do ambiente. O somatório de luminárias qual é o UGR final? Que ele está ou não ofuscando o usuário. Então eu consigo detectar e tentar corrigir esse UGR trabalhando dessa forma em malhas. Entendendo o UGR um pouco melhor o UGR é uma questão um pouco complicada aqui nessa imagem a gente vê várias luminárias acesas e aqui para a gente entender o UGR ele é calculado O UGR é calculado por exemplo para esse usuário que está aqui sentado nessa cadeira com base com base em todos os raios de luz que saem de todas as luminárias baseado no tamanho que essa luminária tem o tamanho da superfície dela então quanto maior a luminária e mantém-se o fluxo eu tenho menos candelas por metro quadrado ou seja menos luminância e eu tenho luminárias mais confortáveis tá além disso o UGR ele também vai considerar no cálculo dele o resultado de luminância das superfícies do ambiente então as paredes vão entrar nesse cálculo também quanto de luz sai da parede vem para o mesmo usuário então toda essa quantidade de luz que chega para o usuário entra nessa matemática do UGR para saber se aquela posição de trabalho daquela tarefa é confortável ou não tá então o UGR é calculado dessa forma com base no tamanho da superfície da luminária bem se o cálculo de UGR é feito com base no tamanho da superfície da luminária superfície de saída de luz significa que essas duas luminárias entendam que o arquivo fotométrico vai me dar uma dimensão praticamente da luminária toda teria que dar a informação da saída de luz e aí depende do fornecedor como ele trabalha ele vai vir com esse tamanho aqui ele vai vir com o tamanho somado de todas as duas superfícies por exemplo a luminária da esquerda da direita ela tem apenas duas pequenas superfícies nas laterais emitindo luz mas como o arquivo IES a padronização do arquivo IES não permite que eu coloque duas superfícies e apenas uma então o fabricante ele soma as dimensões ele pega as dimensões entre um ponto e outro seria como se essa luminária tivesse essa dimensão toda tudo isso aqui fosse saída de luz sendo que na verdade a saída de luz são apenas as áreas marcadas em amarelo pensando em áreas simplesmente eu tenho essa área é muito menor a somatória da área dessas duas superfícies é muito menor do que essa área completa isso é o que está no arquivo IES isso é o que realmente deveria estar no arquivo IES ok por que que eu trouxe essa essa colocação porque muitas vezes ainda mais como a tecnologia LED as nossas luminárias estão cada vez menores ou mesmo que o tamanho se mantenha o tamanho da saída de luz está menor e áreas opacas são mais presentes que é o que acontece nessas duas luminárias então luminárias assim dentro do processo de UGR corrigido bem, é um corrigido entre parênteses o que que eu estou fazendo nesse processo eu estou corrigindo o tamanho da área que está dentro do arquivo IES dentro do software a luminária vai ficar com um tamanho disforme vocês vão conseguir ver aqui esse aqui é o tamanho da luminária real o tamanho da face emissora de luz real a somatória delas e aí o UGR aumenta porque a quantidade de energia que está saindo naquela direção está medido é aquele só que a superfície que sai luz é diferente então aqui eu vou ter é o mesmo cálculo a mesma posição de grid eu só tenho uma fotometria com a área real para cálculo de UGR e esse UGR vai subir para 18 onde era 16 no cálculo anterior tá aqui a ideia não é confundir vocês é explicar o que é realmente o UGR entender o conceito de UGR e como o software trata o UGR porque assim como eu falei lá no começo a gente entende a matemática como realmente o cálculo é feito eu vou entender se o software está fazendo alguma coisa errada ou não é por isso que a gente precisa entender exatamente o que a gente alimenta para saber o que a gente está extraindo a tendência hoje é todo mundo querer pegar o software e ficar extraindo informações mas você tem que saber exatamente como você está alimentando e como são as informações que você vai colocar no final tá bem eu falei da questão de iluminância da questão das leituras bidimensionais aqui é para mostrar que o software também traz a possibilidade de leituras de planos verticais escolhi uma determinada uma determinada determinado ponto né apenas em ilustração depois eu tento mostrar isso aqui no software para vocês também mas eu posso ler qualquer superfície do software em termos de informação vertical tá iluminância geral que é esse conceito tridimensional ou seja eu vou entender exatamente cada ponto quanto tem de lux afinal de contas é a métrica que a gente ainda usa para medir a quantidade de luz dentro do ambiente quanto tem de luz em cada um dos pontos do projeto aqui embaixo eu tenho uma barra que me diz através das escalas de cor quanto eu tenho de resultado de cada cor e aqui onde está a seta ela está aqui aqui embaixo vai aparecer exatamente a seta é o mouse a representação do mouse se eu parar o mouse em determinado ponto eu vou ter ali embaixo na barra de status exatamente quanto tem de luz naquele ponto medidos em lux então a gente consegue através de cores falsas em 3D ter uma análise muito mais profunda e criteriosa dos aspectos quantitativos e consequentemente qualitativos do nosso modelo além da iluminância eu posso o software já me dá essa informação então eu já falei para vocês talvez no futuro próximo a gente comece a falar de iluminância com mais propriedade não que seja totalmente uma substituta da iluminância dos lux mas eu consigo gerar um mapa também entendendo quanto tem de iluminância nesse ambiente quanto realmente de luz volta ao observador inclusive vocês estão vendo que os pés das mesas eles são preto preto bem escuro por isso que eles praticamente não entram no mapa de cor porque ele não está devolvendo luz nenhuma para o usuário seria uma superfície ideal preto absoluto não existe material e por fim a gente vai entender que elevando o software para um nível mais avançado a gente consegue ter informações de integração entre softwares hoje é algo muito comum você querer trabalhar com dois, três, quatro softwares diferentes e conversando um com o outro do lado esquerdo é uma imagem feita nativa dentro do software e do lado direito já é um processo de importação tridimensional o modelo veio de fora vem trazido você consegue analisar essa quantidade de luz mesmo no modelo externo no caso é um modelo 3DS o software ele vai trazer dois tipos de importação arquivo .3DS que é um padrão 3D Studio ou também no processo BIM já arquivo .IFC tá então dentro dessa importação a gente vai ter esses dois formatos o formato BIM que é o formato .IFC inclusive o Deluxe ele acabou de ser lançado na versão 8 e trouxe essa funcionalidade de uma forma mais oficial que na versão anterior na versão 7.2 estava como o beta a importação de arquivos de arquivos .IFC que é a linguagem global BIM e mesmo utilizando esses modelos seja ele um arquivo .3DS ou ele um arquivo um arquivo .IFC você vai conseguir extrair informações utilizar a relação de cores falsas você vai ter toda a informação por superfície que o software te dá tá quanto tempo eu tenho ainda? 10 minutos? perfeito ok então vamos fazer uma demonstração do software eu trouxe algumas coisas para vocês verem afinal de contas aqui não conseguiria operar e o intuito dessa apresentação não é uma aula de software é entender os processos de cálculo do software porque que a gente exige mais dos softwares hoje o software evoluiu muito e também eu acho que seria bem interessante ver o software funcionando apesar de toda essa explicação teórica sobre ele só um minutinho aí ok aqui é aquele arquivo que eu estava mostrando para vocês então a gente pode navegar por qualquer parte do software eu posso pedir qualquer informação de qualquer superfície então aqui por exemplo o Marcos que está me ajudando ele vai selecionar a superfície ele vai selecionar a superfície e vai pedir curvas e pontos isolux para essa superfície então a superfície nem é uma malha não é um grid de leitura que a gente construiu para se obter informações mas qualquer superfície dentro do software vai virar uma superfície de cálculo que vai me dar informação de iluminância isso facilita muito o processo agiliza muito o processo dentro do processo de cálculo dentro do processo de projeto o software ele aqui é uma área externa construída nativamente dentro do software então aqui tem toda uma é um galpão industrial tem toda a área de estacionamento você vê que tem texturas tem é um software bem completo para te gerar qualquer tipo de ambiente que você precisa interno externo você pode trabalhar mais detalhes da construção a parte de textura obviamente sempre com uma vertente técnica eu sempre digo aos meus alunos se você quer um software para gerar imagem apenas você vai gerar através de um software de imagem fotorrealística não é o caso ele gera ótimas imagens mas a função dele é ser técnico e ter informações técnicas aqui aquele modelo eu mostrei uma imagem dele então assim é mais para mostrar o modelo 3DS já vindo de uma vou operar aqui com o dedo exatamente quem sabe a evolução do mouse seja essa a gente vai operar as coisas com óculos 3D e as coisas vão operar tudo no espaço então todo esse modelo ele é construído fora do software ele é todo um arquivo feito em SketchUp e trazido para dentro do software então você consegue essas conversas e obviamente o fluxo do projeto o fluxo de cálculo dentro do processo de projeto você vai definir se for mais fácil mais rápido você trazer dessa forma você vai trazer ou se você tiver mais tempo você fala eu tenho mais tempo estou ganhando mais para fazer esse processo eu vou trabalhar um tempo suficiente para trazer esse projeto para um detalhe mais apurado mas aqui é exatamente o modelo que o arquiteto construiu onde nós aplicamos os arquivos IES nas posições corretas e conseguimos extrair além das imagens dentro do próprio modelo que o arquiteto construiu a gente consegue extrair também as informações técnicas e obviamente paralelamente as análises qualitativas também bem, aqui é mais para mostrar mostrei várias coisas avançadas alguma coisa mais elaborada é para mostrar um cálculo rápido o cálculo simplificado o Adaya tem várias ferramentas inclusive uma ferramenta auxiliar para você construir um ambiente sem uma base bidimensional então aqui ele vai construir um ambiente com aquelas dimensões dos ambientes que eu mostrei para vocês um ambiente 10x10x280 eu posso alterar as dimensões se eu quiser inclusive ali o perfil da sala que vai me dar níveis de iluminância diferente e aqui simplesmente eu vou adotar nome da sala pé direito as informações depois vou buscar a luminária que eu quero usar essa luminária mesmo já está aí selecionei uma luminária em listas de luminárias que eu já tenho eu vou usar o processo automático então quando eu utilizo o processo automático de inserção de luminárias ele já vai fazer uma distribuição homogênea ou seja a distância entre uma luminária e outra é o dobro da distância do que a primeira luminária até a parede e aqui embaixo a gente tem uma ferramenta dentro do software que chama calculador aproximado esse calculador aproximado nada mais é do que o método dos lumens e não é porque chama calculador aproximado que o método dos lumens não é algo confiável é um método mais antigo mas é um bom método é aqui o software está me dando me corrija se eu estiver errado 510 lux não é isso? ou seja eu quando alimentei o meu ambiente eu disse para ele qual era o perfil era escritório poderia mudar poderia dizer para ele que tipo de ambiente que era ele ia entender quantos lux ali eu teria eu precisaria ter e na hora que eu colocasse no sistema automático ele ia dimensionar a quantidade de luminárias para atender a minha quantidade de lux faz favor para mim tudo bem você vai calcular tá bom ele está calculando o cálculo é muito rápido e ele já vai dar as curvas as isolinhas e também o ponto a ponto e ali do lado direito a gente vai ter a informação já do nível médio quanto tem de nível médio aqui ó não consigo ler 531 lux um pouco acima dos 510 então seja muito próximo o método aqui já é o método ponto a ponto o cálculo utiliza do método ponto a ponto para obter os resultados de média e o calculador aproximado ao método dos lumens ambos os métodos matemáticos que a gente usava para fazer o cálculo manual estão presentes dentro do software tá volta na seleciona a luminária por favor isso muda os 500 lux do calculador aproximado para 300 300 ele vai dizer que ele vai perder o cálculo vou dar um sim e ele redistribuiu ele mudou a quantidade de luminárias para que a gente tenha uma média de 300 lux volta para 500 por favor só para eles verem a quantidade mudando se eu voltar para 500 dar um enter ele vai voltar e vai redistribuir a quantidade de luminárias então tudo começa onde começam as suas necessidades que tipo de projeto você está fazendo é um projeto onde você vai ter um trabalho posterior ou não acabou meu tempo né Duim estou dizendo isso porque muitas vezes a gente trabalha projetos onde foi feito o trabalho simplificado principalmente em projetos de certificação ambiental onde você tem uma laje de open space um escritório uma malha de luminárias para se ter 500 lux depois quando você vai entrar no detalhe de onde a mesa vai estar onde está a área de tarefa propriamente dita onde a pessoa vai trabalhar ou não onde as áreas são segmentadas você começa a ter um cálculo mais detalhado tá mas estou dizendo isso já porque o cálculo simplificado muitas vezes tem que ser feito uma análise um pouco melhor para saber se as curvas de 500 lux no caso de um ambiente que solicita 500 lux estão atingindo todas as áreas onde será as áreas possíveis das áreas de tarefa onde as mesas estarão tudo isso que eu falei dentro de salas de aula escritório foram dois exemplos vai servir para qualquer tipo de cálculo que você vai fazer seja ir em um ambiente industrial qualquer área que tenha uma área de tarefa onde esteja relacionado na norma uma exigência de quantidade de nível de iluminância você vai poder trabalhar com as mesmas ferramentas tá bom é isso rápido, prático e objetivo Pedro, muito obrigado pela palestra eu que agradeço pelo convite por ser um conteúdo bastante denso eu imagino que surjam bastante algumas dúvidas aqui da plateia então eu vou abrir para perguntas nós temos uns seis a sete minutos para perguntas então quem tiver pergunta seis minutos e quinze segundos para vocês lá exatamente quatorze agora vou levar o microfone lá para ela primeiro boa tarde são duas perguntas na verdade uma é se esse software ele faz também cálculo com a iluminação de vias públicas sim, faz e a segunda e a segunda me chamou a atenção quando você colocou a questão do fuscamento de que de vez em quando você tem que fazer essas correções você faz essa correção no próprio software ou você faz essa correção fora do software? fora do software você faz a correção no arquivo fotométrico na verdade isso é uma cutucadinha nos fornecedores porque eu já levei essas informações para alguns fornecedores e não tive muito retorno quanto a isso por quê? porque não é que os fornecedores enfim, estão errados eles trabalham dentro de uma metodologia que era utilizada para luminárias convencionais e se usa dessa mesma metodologia para aplicar em luminárias LED e a gente tem que tomar esse cuidado porque o LED principalmente você perguntou de vias públicas o software ele faz o cálculo padrão para vias públicas com todas as informações que você precisa mas principalmente em vias públicas você tem muito esse problema de ter luminárias grandes com pontos muito pequenos de LED de grande intensidade o que te dão uma área real de candelas por metro quadrado de luminância menor do que a própria luminária tem por isso que normalmente a luminária ofusca um pouco mais na via pública uma luminária de LED obviamente não vou entrar nessa discussão não é a minha função mas é mais uma introdução que a metodologia precisa ser analisada a própria metodologia de criação dos arquivos IES porque muitos fabricantes fazem os seus IES os seus arquivos IES em laboratórios próprios então essa metodologia tem que ser tem que ser uma atenção para isso então você faz o ajuste no arquivo fotométrico sim sim imagina se eu tiver uma área que não seja retangular circular ou reandular como é que fica o cálculo se calcula aproximado para o método dos lúmen já que o método dos lúmen já faz superfícies retangulares o cálculo método dos lúmen na verdade ele não é só para superfícies retangulares ele é baseado em área então eu vou ter comprimento vezes largura que é o cálculo que no processo ortogonal a gente teria 10 por 10 como eu mostrei mas o software vai traduzir isso em área dentro da fórmula matemática que envolve a metodologia método dos lúmen e aí mesmo com uma forma disforme ele vai conseguir entender quantas luminárias seriam necessárias por método dos lúmen para se atingir os níveis médios de iluminância ele vai pedir comprimento e largura não área então mas dentro da fórmula comprimento vezes largura me dá uma área e aí dentro do software ele já vai me tirar essa área então essa informação em formato área já vai existir então ele consegue fazer por área tudo bem? não sei depois qualquer coisa a gente conversa eu gosto de discussões mas é esse o processo lembrando enquanto ela vai levar o microfone que todo software de cálculo faz sempre cálculos com superfícies retas ou seja sejam segmentos de retas mas nunca são curvas reais contando um pouco na pergunta dela aí quando vê o glare você tem que resolver com a questão de porque assim você chegou nos rucos certos está bem calculado aí o glare não está bom e aí você resolve com a letra com o modelo da luminária tem várias formas de ajustar se você entender o princípio de como o GR funciona aqui o GR é a visada da pessoa para todas as luminárias ou seja todas as superfícies estão dentro do meu campo de visão mas além das superfícies das luminárias tem as superfícies das paredes também então quando eu falo que tem várias formas de resolver óbvio uma delas é mudar a luminária ou seja precisa de uma ótica melhor mas a gente às vezes com pequenas correções eu poderia resolver mudando a cor das paredes que está dentro da base matemática do GR também ou até mesmo aplicando o lance nas superfícies verticais a gente já fez correções desse tipo onde a gente precisava corrigir um pouco o GR e aí fizemos iluminação nos planos verticais peguei as paredes iluminei e no próprio resultado de cálculo isso reduz o GR porque aquela parede conta na fórmula de o GR oi? desculpa aumentou os lucros que estavam você deixou como estava e ainda iluminou as paredes exato porque aí você diminui o contraste tem uma superfície da luminária mais a superfície mais bem iluminada da parede então ambas estão na mesma visão dentro do mesmo campo de visão e tem menos contraste eu estou diminuindo o contraste então é melhor o GR o GR é superligado ao contraste sim totalmente tirando o foco da visão na luminária somente você está distribuindo o foco da visão da pessoa assim ó dentro da tabela do GR quanto mais escuro é o meu ambiente mesmo que eu mantenha a mesma distribuição de luminárias a mesma luminária quanto mais escuro é o ambiente maior é o GR porque as superfícies contribuem é isso é o ponto de visão da pessoa como eu estou falando de cálculos pontuais eu já não estou falando de um GR genérico eu estou falando de correções pontuais ok? mais alguém? uma dúvida geralmente quando eu faço um projeto no Revit a qualidade de imagem dele na própria Rei 3 é bem melhor quando se puxa do próprio SketchUp tem alguma referência assim vou fazer um projeto eu quero uma realidade melhor em qual desses sólteres ele vai sair melhor? o Revit seria o mais indicado para poder calcular dentro do erro? você diz em termos de modelo de onde o modelo viria que o resultado ficaria melhor? sim bem o Revit é uma ferramenta o arquivo IFC a importação de arquivo IFC é uma ferramenta extremamente nova acabou de ser lançada na versão 8 que foi lançada há menos de um mês não tem informações de testes muito bem realizados para te dar essa informação falando de 3DNS eu acredito que isso se estenda porque eu já fiz testes na versão beta IFC também se estenda para o Revit também ou para qualquer arquivo IFC ou seja o sistema BIM que possa exportar para arquivo IFC sempre que você coloca dois softwares para conversar você pode ter problemas estamos falando do 3D Studio do Revit perdão do SketchUp que vai exportar para o .3DS você tem que ter um arquivo leve aquele arquivo mesmo que eu mostrei foi feito de uma das arenas das Olimpíadas ela é uma um arquivo que a gente teve que limpar tive que usar o SketchUp para tirar boa parte do arquivo de uma malha de grades que o arquiteto fez na parte do terra que eu tive que tirar isso porque o que acontece para o software de imagem uma superfície ela vai entrar no processo de ray tracing e de rasterização mas é um processo mais secundário para o dial qualquer superfície vai dar muita informação técnica então para ele o cálculo pesa muito a quantidade de superfície aumentando o cálculo pesa muito então você tem que diminuir a quantidade de superfícies é a dica prática que eu tenho para dar mas falando do IFC ainda é uma ferramenta nova e o IFC já vai vir com um modelo praticamente inativo quando você importa janela é janela forro é forro laje é laje processo BIM tá no processo 3D Studio não quando você traz o 3D Studio ele é um modelo estático sem nenhuma inteligência você tem que trabalhar aquilo manualmente não sei se eu respondi a sua pergunta acabou os 6 minutos 14 segundos exatamente infelizmente estamos com o tempo esgotado porque nós já vamos iniciar mais uma palestra gostaria novamente de pedir uma salva de palmas para os palestrantes agradeceria muito a gente ao Evo por ter aceitado o nosso convite muito obrigado